Solução de mobilidade urbana, move pack, uma mala de mão, um skate elétrico com autonomia de até 14 quilômetros. Dá uma olhada nesse vídeo. Olha, eu já tenho a minha aqui. Minha move pack que eu comprei, tem um skate embutido, não sei se dá pra você ver. E ele é fácil de acoplar, é fácil de acoplar na mala. Peraí, posso usar como mala de mão, né, também, ou mochila. Ela pesa 7 quilos, parece ser pesada, mas não é. Você consegue levar tranquilamente com um monte de coisa dentro, nas suas costas. E é uma mala fantástica, pode ser uma solução pra mobilidade urbana sim, usar menos carros, move pack, bicicletas, ideias similares a essa. Pode ser que ideias assim, talvez seja o começo de uma ideia, ajude a gente diminuir a má qualidade de vida, né, que a gente tem aí com trânsito, engarrafamento, poluição em buzina, poluição sonora e várias e tantas outras coisas. A move pack foi criada dentro da mesma fábrica que criou o iPhone lá na China, Foxconn, e ela custa 899 dólares lá nos Estados Unidos. Foi criada por brasileiros que estão em Los Angeles agora, fazendo o maior sucesso do mundo, vendendo aí a move pack. Eles estão com esse projeto há mais ou menos 4 anos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comigo, Tony Ventura, especialista em novas tecnologias. E até a próxima. Um beijo. Ah, outra coisa, lembre-se de se inscrever no meu canal, lembre-se de curtir esse vídeo e clicar no sininho de notificações, sabe por quê? Porque você vai ter acesso a todos os meus vídeos, toda semana, e vai te colocar à frente das outras pessoas, porque você vai descobrir tecnologias que os outros não sabem. E você sabendo, você vai ter uma vida mais fácil, uma vida melhor que as outras pessoas que não conhecem essas ferramentas, aplicativos, tecnologias que eu estou mostrando aqui pra você. Capite? Beijo. Até o próximo vídeo. Te espero lá. Tchau.